Prezado internauta, você sonhou com o chapéu branco? Então, teve uma pessoa que sonhou com o chapéu branco e ela nos relatou o sonho dela nos comentários. Diz o seguinte. Saudações, amigo. Eu sonhei hoje, dia 22 de nove de 2022, com uma pessoa que estava com o chapéu branco e ela falou comigo e eu respondi. A pessoa me perguntou, você já está morando aqui? E eu respondi, ainda não, mas vou voltar. Esse sonho era na rua, eu de um lado e essa pessoa do outro lado da rua. E eu usava uma camisa branca e foi andando e acordei. Gratidão. Então, o sonho com o chapéu branco, quando ele vê uma pessoa com o chapéu branco, quer dizer que há um guia espiritual iluminando os caminhos dele, apleinando, porque ele precisou de ajuda. Quando a gente precisa de ajuda, o universo prepara um ser divino e espiritual para nos dar uma mão. Em muitas ocasiões. E esse homem de chapéu branco, essa pessoa de chapéu branco que falou com ele, é esse ser divino. Faz parte do grupo GPS, que são guardiões, protetores e simpatizantes. É um grupo de espíritos que é designado pelo Todo-Poderoso para ajudar as pessoas que aceitam ser ajudadas. Por esse tipo de sonho, a gente vê também que o internauta que sonhou é uma pessoa que se permite ser ajudada. Porém, esta pessoa, ela existe na vida real. Alguém realmente ajuda esse sonhador aí. Essa pessoa existe. Essa pessoa está representando alguém que é colocado na vida dela, no caminho dela, para ajudar ela. Em todos os aspectos. Só porque o sonhador precisa prestar atenção, porque a pessoa que ajuda ele precisa ser muito ouvida. Não se desperceba do que a pessoa que te ajuda na vida te fala. É o meu conselho. E quando a pessoa está usando camisa branca, é muito bom sinal. Quer dizer que dias melhores irão, vai vir aí um caminho mais tranquilo, mais sereno, aonde o sonhador vai se sentir mais à vontade e mais de encontro aos seus objetivos de vida. Muitas coisas começam a ir para o devido lugar. Mas o sonhador não deve se deixar levar pela zona de conforto. Mas aproveitar todas as oportunidades que lhes serão disponibilizadas daqui para frente. E acreditar naquilo que não se pode ver. Utilizar três dos poderes que o Criador deu para cada humano. Os poderes individuais que são pensamento, imaginação e a falácia. Abençoe a si mesmo. Abençoe a tudo e a todos. Seja grato o tempo todo. Porque você está bem abençoado. Porque chapéu branco e camisa branca figurando em sonho é órgão enunciado. A pessoa está protegida, mas por intermédio de outra pessoa física. E um ser divino espiritual trabalha para que tudo corra bem entre ambos. Entre a pessoa física e o sonhador. Não se desperceber da autoridade, da pessoa que ajuda você no sonho é o aviso. Mas alguém está aí para ajudar você, para fazer que vá tudo bem para você. Busque sabedoria. Não fique na zona de conforto. Procure crescer no seu conhecimento. Porque sem conhecimento, mas é um sonho muito positivo. Fico até feliz que o internauta tenha tido esse sonho. Então, alegre-se e agradeça. Utilize a lei da gratidão. Porque quando a gente agradece, tudo se transforma positivamente. É o enunciado aí que os seus caminhos profissionais serão abençoados, familiares. A saúde é abençoada. E você vai ter também bastante harmonia na sua vida. As coisas estão fazendo uma conversão harmoniosa para que tudo esteja bem para você. Prezado internauta, deixe o seu like. Se inscreva no meu vídeo e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. Ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E eu terei o maior prazer em interagir com você. Gratidão por assistir aos meus vídeos.